Eu estou gravando esse vídeo para explicar o que está por trás do aumento do preço da gasolina, do diesel e do gás. Olha, Bolsonaro não entende nada, o problema não é o ICMS. Até porque se você baixa o ICMS, você diminui a arrecadação dos estados. É dinheiro que vai para a saúde, para a educação. O problema é outro. Houve uma mudança na política da Petrobras, nas suas prioridades. Houve uma mudança na política de preços. Hoje, eles só querem saber de privilegiar os lucros dos acionistas. É essa a diferença que está por trás de todo o debate. Na época que nós estávamos no governo federal, governo do Lula e da Dilma, nós dizíamos que a Petrobras tinha que ter uma preocupação com o Brasil, com as pessoas, com a geração de empregos. Era por isso que existia a política de conteúdo local. Nós comprávamos navios, plataformas, aqui do Brasil, gerando empregos. A gente pagava um pouco mais caro, mas a gente criava uma indústria. Agora a Petrobras decidiu que vai contratar, fazer duas plataformas da Petrobras, P78 e P79, sabe onde, pessoal? Na Coreia do Sul. Você sabe quanto foi o aumento do botijão de gás nos oito anos de governo do presidente Lula? Zero. Não aumentou nada. Porque o Lula sabia que aquilo ia atingir a população mais pobre. Então, era uma concepção da Petrobras, que olhava para o povo, para o interesse público. Tudo mudou agora, pessoal. Agora só vale o lucro dos acionistas. E eles querem cada vez mais lucros. Tem muito banco com título da Petrobras. E eu quero mostrar isso para vocês em números. Terceiro trimestre de 2020. Sabe qual foi o lucro bruto da Petrobras? Mas, 33 bilhões, 33,8 bilhões. Só considerando a receita do diesel, e eu quero falar para os caminhoneiros, houve uma receita líquida de 19,6 bilhões. 6 bi acima do segundo trimestre de 2020. Ou seja, tem lucro. Tem lucro. Porque a Petrobras produz internamente a custos competitivos. E ele vende de acordo com a variação do preço em dólar e do preço do barril de petróleo. Olha os números aqui de 2018. O custo da produção em 2018 da Petrobras era 0,93. A Petrobras vendia na refinaria a 2,33. O lucro da Petrobras era de 150%. A Petrobras podia vender sim mais barato. Claro que os preços internacionais são um parâmetro. São um parâmetro lá à frente. Ela não obrigatoriamente teria necessidade de ter um lucro de 150%. Isso impacta na vida das pessoas. Foi isso que nós fizemos no nosso governo. Então eu quero explicar a todos, aos caminhoneiros, o que está por trás desses aumentos. É isso. Essa busca do lucro sem nenhuma preocupação com o impacto que tem na vida dos brasileiros. Agora, veja o número de 2020. Você que é caminhoneiro, o lucro da Petrobras em relação a 2020 foi de 70%. A Petrobras tem um custo de produção de 1,36 e vende a 2,24. Ela podia vender de forma mais barata. Porque isso tem um impacto muito grande na inflação, na vida das pessoas, no setor produtivo. Então é uma decisão política. Olha o lucro que a Petrobras teve aqui. Na verdade, um lucro de 70% em 2020. Então, o que está por trás aqui é isso. Qual a prioridade do governo? Qual a prioridade da Petrobras? O povo ou os acionistas que estão lá na Bolsa de Nova Iorque, que fazem uma pressão política gigantesca? Esse é o verdadeiro debate. É porque, no fundo, a Petrobras não é a mesma margem. Não existe mais preocupação com o país, com o povo, com a geração de empregos, com o bem-estar da população. A preocupação é só favorecer aos lucros dos acionistas. Essa é a nossa explicação. Essa é a diferença entre o que foi feito no governo de Lula e Dilma e o que está sendo feito aqui. Eu moro no Rio de Janeiro. Aqui nós temos empregos na indústria naval, nos estaleiros, aos montes. Os estaleiros estão completamente fechados. Um abraço a todos.